Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um comentário que surgiu recentemente naquele vídeo no qual eu falo a respeito do espiritismo pessimista. Eu quero trazer esse comentário porque ele não é novo, afinal de contas traz uma ideia que pertence ao senso comum espírita no que se refere à argumentação do porquê não praticar a mediunidade num ambiente que não seja o do centro espírita. O comentário em questão é exatamente esse daqui, no qual se diz o seguinte, o Matusalém Guimarães disse É possível fazer uma cirurgia fora de uma sala cirúrgica? Sim, não é? Mas é possível de maneira segura? Quem garante? É provável termos problemas por conta dos objetivos das comunicações? Isso é uma pergunta. É provável termos problemas por conta dos objetivos das comunicações? Sim, ele mesmo responde. Vejo como uma recomendação, não como um mandamento. Depende do médium, dos espíritos comunicantes e acompanhantes e seus objetivos. Não estamos encarnados para ficar de conversa com os espíritos. Nem é recomendável, pois isso interfere e muito em nosso livre-arbítrio. Então, esse daqui é o comentário. Vamos analisá-lo exatamente a partir dessa ideia inicial que compara as reuniões mediúnicas a um ambiente cirúrgico. Como eu dizia na abertura do vídeo, esse argumento faz parte do senso comum espírita quando se quer debater a questão da prática da mediunidade no ambiente que não é do centro espírita. Tem um vídeo do Haroldo no qual ele fala sobre isso e ele utiliza esse mesmo argumento. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link com a fala do Haroldo Dutra Dias, no qual ele se vale dessa argumentação, para justificar que não é recomendável você praticar a cirurgia, assim comparando as reuniões mediúnicas, num ambiente que não tenha preparo, porque, afinal de contas, falta estrutura. Voltando ao comentário que nós lemos, vejamos exatamente essa primeira parte que se vale desse argumento. Um aspecto interessante que a gente pode pensar a respeito em se tratando desse argumento é o seguinte, o paradigma que encara as reuniões com os espíritos como sendo uma ala de emergência, um plantão socorrista, esse paradigma, a mentalidade que encara as reuniões com os espíritos é a do movimento espírita brasileiro. Não é a mentalidade de Allan Kardec. A gente não vai encontrar esse entendimento, essa forma de encarar as reuniões, como sendo uma visão de Allan Kardec. Allan Kardec enxergando as reuniões com os espíritos dessa forma. Não. Essa mentalidade, essa forma de encarar as reuniões com os espíritos é própria do movimento espírita brasileiro. Sem entrar no mérito da analogia, porque ela se baseia num outro paradigma, a gente tem que entender que quem estuda Allan Kardec e quem aprende espiritismo com Allan Kardec aprende a enxergar a mediunidade como um meio de comunicação. E enquanto recurso de comunicação, ela nos oferece várias possibilidades que não têm nada a ver com a estrutura necessária para um ambiente cirúrgico. Da mesma forma que quando você liga para alguém, essa pessoa atende e você conversa com ela numa comunicação estabelecida, vejamos, quando a coisa se encerra, nem a pessoa lá e nem você aqui do seu lado terminam a ligação e ficam pensando, poxa, a gente acabou de fazer algo que me deu a impressão, digamos, algo muito parecido com o que é feito numa sala de cirurgia operando alguém. Não. Você termina a ligação, você se comunicou com alguém e não fica com essa sensação de que fez algo parecido com o que é feito no ambiente cirúrgico. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. E eu digo que não tem nada a ver necessariamente uma coisa com a outra porque aqui eu posso ainda pensar que de repente alguém pode fazer uma cirurgia à distância se valendo de um meio de comunicação, beleza? A gente pode pensar aqui no telefone que já é bastante rudimentar, tendo em vista os recursos tecnológicos. Então, a gente coloca é possível fazer uma cirurgia à distância se valendo dos meios de comunicação? E aí, se você for da área médica e tiver conhecimento, diz aqui nos comentários. Beleza. Vamos partir do princípio que sim. Então, você pode fazer uma cirurgia se valendo de um meio de comunicação. Mas todo mundo concorda que o meio de comunicação, seja lá qual for, ele não é exclusivo para a prática de cirurgias. Um meio de comunicação qualquer que seja possui muitas outras possibilidades de utilização, muito embora alguém possa utilizar um meio de comunicação à distância para fazer cirurgias. Mas fazer cirurgias ou utilizar o meio de comunicação em um ambiente com a estrutura adequada para que cirurgias sejam feitas, vejamos, o meio de comunicação não está restrito apenas a esse uso. O meio de comunicação é apenas um meio de comunicação. Então, esse seria o primeiro ponto que relativo a esse comentário que traz o argumento da sala de cirurgia, etc. Portanto, é recomendável que não se faça e tal porque falta estrutura. Inclusive, é exatamente o que ele diz em seguida no comentário dele. Ele fala, vejo como uma recomendação, não como um mandamento. Essa recomendação está em plena conformidade com o movimento espírita brasileiro, com a sua forma religiosa de pensar o espiritismo e de praticar a mediunidade. O que importa e o que todo mundo tem que saber é que essa recomendação não é de Allan Kardec. Kardec compartilha conosco todos os seus estudos relativos às experiências mediúnicas. Nos mostra como reunir as melhores condições para que o fenômeno ocorra. Inclusive, nos aponta as dificuldades para que a gente saiba como lidar com o fenômeno. Beleza, mas em nenhum momento ele vai dizer assim, olha pessoal, é assim que se pratica, essas são as dificuldades, mas faz o seguinte, melhor não, melhor não, cuidado, melhor não fazer, não existe isso. E aqui adiantando, indo aqui já para o final do comentário, tem uma frase que diz o seguinte, não estamos encarnados para ficar de conversa com os espíritos. Nem é recomendável, pois isso interfere muito em nosso livre-arbítrio. vejamos como a coisa é colocada, que a partir da ignorância, por exemplo, do que nós encontramos no capítulo que está em O Livro dos Médiuns, capítulo das perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Então, aqui quando Matusalém diz que não é recomendável, não é recomendável por quem? Porque com Allan Kardec a gente sabe exatamente o que perguntar, até onde a gente pode ir nas nossas conversas com os espíritos. não é recomendável porque interfere no livre-arbítrio. Esse trecho aqui revela uma ignorância profunda desse capítulo de O Livro dos Médiuns, capítulo muito importante, diga-se de passagem, capítulo desconhecido do movimento espírita brasileiro, que não vai aparecer em nenhum manual de prática da mediunidade. É exatamente o capítulo das perguntas que podem ser feitas aos espíritos. E aqui tem a parte mais triste de todo esse comentário, que é exatamente essa primeira parte da frase. Nós não estamos encarnados para ficar de conversa com os espíritos. Essa frase, ela parte aqui de um entendimento que é o entendimento do Matusalém, que é o reflexo de todo o movimento espírita brasileiro e a sua mentalidade, que não compreendeu aquilo que nós vimos aqui várias vezes já, quando o Espírito de verdade vai nos dizer o que é que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, que é a possibilidade que nós temos de entrarmos em comunicação com os seres que nos são queridos, com os nossos parentes e familiares que faleceram. É o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, segundo o entendimento do Espírito de verdade, mas o Matusalém vai dizer que a gente não está encarnado para ficar de conversa com os espíritos. E o Matusalém só diz isso porque ele também ignora um texto muito importante do Livro dos Médiuns, que é o texto utilidade das evocações particulares. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo, aproveite aí para curtir. Era isso que eu tinha para trazer em relação a esse comentário. Até uma próxima, então. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí